Eu fiz um review alguns dias atrás falando sobre esse sistema de stagebox multicabo pronto aqui da Rockstone 12 vias, 8 entradas, 4 saídas que vem com esse kit completo aqui, prontinho pra você soldar o seu multicabo Bom, hoje a gente vai fazer a solda desse multicabo Já tô aqui com o multicabo de 12 vias, tô com as minhas ferramentas e vamos soldar? Então vambora! Partiu fazer o multicabo Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor pra você Já deu aquela curtida? Você já me segue? Segue aí o canal, por favor E ó, ative o sininho pra você receber sempre as novidades que são postadas aqui Postei um vídeo, você já recebe aí, ih, vídeo novo do Aguinaldo, vou lá assistir, tá bom? Vamos lá! Quais são as ferramentas que eu uso pra fazer o multicabo? Simples, ó Estilete Um alicate de corte Um alicate de bico, uma tesoura e meu pincelzinho, que eu não largo nunca, né? Pra fazer a limpezinha ali, tirar uma sujeira, uma poeira Eu preciso pra poder fazer o multicabo lindamente Outra coisa é um soprador térmico Isso aqui não é caro não, tá? A mercadoria vende muito baratinho Inclusive, isso aqui eu comprei por 130 reais Outra coisa, ferro de solda, não pode faltar Rolinho de solda, evidente E a minha base de solda, que eu não abro mão, né? A minha base de solda da Cabo dos Aquários Que é a coisa mais fácil do mundo pra você fazer uma solda Então vamos lá? Tudo pronto aqui na mesa Vamos pra obra, vamos pro trabalho, vamos soldar o multicabo Vambora! É bom limpar o ferro de solda antes, né? Na base de solda da Cabo dos Aquários, você tem aqui, ó, uma espuminha, ó E vamos começar a nossa obra de arte Bom, a primeira coisa é que a gente vai espaguetar o nosso multicabo Que é tirar essa capa de borracha aqui e fazer o espaguete A gente já tem aqui o tamanho, né? Que a gente vai usar pra fazer o acabamento Então vamos cortar nesse tamanho aqui pra poder ficar bonitinho Mas antes de cortar, vamos começar pelo correto, né? Vamos logo passar esse termo retrato aqui Que é o acabamento do multicabo Pra gente não esquecer depois, né? Eu vou deixar aqui dentro Pronto Ó, já tá lá Já não esqueço mais Agora vamos abrir aqui o nosso multicabo Vamos lá Eu uso um estiletezinho bem levinho aqui pra cortar, ó Só pra dar aquela cuidado Pra quando você fizer isso aqui, você não cortar as vias dentro Devagarinho, só pra poder abrir, ó Eu faço um cortezinho aqui de leve Sempre fazendo isso aqui, ó Movimento com a mão Agora aqui, você pode puxar Ou você pode usar aquela linha pra você poder abrir, né? Eu já gosto de puxar aqui, que vem direto Não tem problema Mas aqui, se você ver, ó Você tem uma linha E essa linha aqui Ela serve exatamente pra você rasgar o multicabo Então se você pegar essa linha aqui e puxar Ele vai rasgando o multicabo Vou dar aquele talinho aqui de leve Venho com a linha, ó E essa linha é exatamente pra isso Você sabia disso? Pra você rasgar o multicabo? Rasga um pedacinho E o resto já vem na mão Tá pronto Agora a gente vai passar o nosso termo retrátil Lembrando que O homem é preto e não tem anumeração A numeração tá aqui dentro Então o ideal é Veja qual anumeração Esse aqui, por exemplo, que eu peguei é o 6 Então eu vou passar aqui, ó Já vou colocar aqui Eu vou usar de 1 a 8 pras entradas E de 9 a 12 pras saídas Então, ó Já passei aqui o termo retrátil preto Já soprei aqui pra ele dar uma encurtada, né? E agora vamos colocar essa malha náutica Tem um segredinho pra colocar isso aqui, tá? Bom, colocamos aqui Só pra lembrar que esse aqui é o canal 6, tá? É a via 6 Colocamos aqui a malha náutica, ó Você vai colocar um pouquinho E você vai ver que ela vai travar Quanto mais você vai colocando, ó Já travou, não vai mais, tá vendo? Você fala, pô, mas não cheguei nem na metade, né? Sim Quando você vai empurrando aqui Como a malha náutica é Ela é de nylon Ela vai esticando e vai ficando menor a ponta Mas, olha o segredo Você já passou esse pedaço Segura aqui Puxa ela pra baixo, ó Simplesmente Vai puxando e segura aqui embaixo Até, pronto Apareceu É só você esticando ela toda pra baixo Como é nylon Ela vai vindo pra baixo, ó Pronto Acabou, Aguinaldo? Não Já passamos o primeiro termo retrátil Passamos a malha náutica Vou fazer isso aqui em todos eles De 1 a 8 A malha náutica preta E de 9 a 12 Veio aqui 4 vermelhinhas Que são os canais de saída, né? Agora, presta atenção Porque senão você vai soldar Ih, soldei o plugue Caraca, não botei a numeração E agora? Vou ter que passar de novo? Exatamente Então agora, vamos lá Você passa primeiro O transparente Que vai cobrir a numeração E agora? A numeração Não é o 6? Tracinho embaixo Não é dessa forma Porque senão você vai cobrir o número O número fica pra trás, tá? Fica na parte aqui De trás do plugue Então, ó Colocou aqui Acabou? Não Como esse aqui é o macho Eu vou colocar aqui O protetor do macho São diferentes, tá? O protetor do macho É esse Ele é redondinho Tá vendo? Igual o tamanho do macho E o protetor do fêmea É esse aqui Que ele tem exatamente O corte é pra entrar O travamento aqui, ó A trava do plugue Tá vendo? Então esse aqui é o do fêmea Coloquei o protetor Agora sim eu posso fazer A salda do plugue Primeiro O termo retrato transparente Depois a numeração E por último O protetor aqui Do plugue Tem uma dica interessante Pra falar Que é o seguinte Antes de você colocar A malha náutica Você tem que soprar aqui Porque é um termo retrato E não dá pra soprar Com a malha no lugar Então, ó Agora sim você coloca A malha náutica Já fiz aqui Quatro vícios Vambora pra quinta São doze, né? Paciência Não tem jeito Bom, o multicabo Já tá com todos os Termo retrato no lugar Já tá com a malha náutica também Já tem aqui Os oito canais Que são todos pretinhos E os quatro canais De saída São vermelhos Tudo pronto Já tô aqui com a numeração Com o termo retrato Transparente também E com o protetor do plugue E tem uma coisa Que ninguém pode esquecer Que isso aqui Quando esquece Dá um ódio Imagina Ter que tirar a solda Perfeitinha Então, ó Não esqueça A trava do plugue A anilha vermelhinha Pros cabos vermelhos Porque não vai entrar depois O mordedor do cabo E você só vai colocar Depois a capa Que é a única coisa Que entra depois Que você solda, né? Você vai soldar aqui o plugue Só vai faltar a capa Que entra por último Mas isso aqui Não esqueça de colocar Então, ó Já coloca de todos eles Depois que você botar Todas as capinhas Tudo direitinho Será que você faz, ó Passa uma fita aqui Que aí você pode soldar à vontade Isso aqui não vai cair, tá? Então, vambora Vou colocar todas elas Adianta aí Bom, já coloquei Todas as travas Todas as anilhas Os mordedores também Já estão aqui dentro Vamos pra uma parte Que eu gosto muito Mas é uma parte Importantíssima Pra quem não sabe Essa parte aqui É muito importante Porque você vê Que eu tenho aqui, ó Eu tenho a malha náutica Que precisa estar No mordedor Então, quando você vai fazer Esse corte aqui Pra estanhar as pontas Pra fazer a solda No plug Lembrando que O mordedor Ele vai entrar aqui E o mordedor Ele tem que morder Também a malha Porque senão Ela vai ficar andando Aqui, ó No plug Depois ela solta Então, ela tem que ficar Dentro do plug E o mordedor Tem que morder a malha Tá bom? Se for um termo retrátil Também O ideal é que ele Morda o termo retrátil Aqui como o termo retrátil Tá mais pra cima Vai morder Mas a malha é importante Que o mordedor Faça isso E depois você aperte E a malha Fique dentro do plug Tá bom? Então eu vou cortar aqui E vou mostrar como é que eu faço Eu uso sempre o estiletezinho Pra fazer esse corte aqui Que é mais fácil É mais fácil E fica Mais bonito Tá? É só você fazer Aquele famoso Talhozinho, né? De leve, ó E Só mexer aqui no plug E já vai sair Não tem mais nada, ó Saiu Pronto Não cortei O cabo Não cortei Nada dentro É só dar um talhozinho De leve aqui, ó Tá vendo o mordedor? Pronto Depois eu faço o que? Enrolo essa malha E vou agora cortar aqui Pra fazer Não pode ser grande Porque se for grande Isso aqui Fica muito longe Pro mordedor fazer Então quanto mais perto Melhor Até porque A solda vai ser bem pertinho aqui Não precisa Essa ponta Ficar muito grande Tá? Então eu vou mostrar Pra mim o que é ideal Já cortei Já dividi aqui Agora o que eu faço? Pego aqui, ó Fica bem mais fácil, ó Dou aqui Um cortezinho aqui Um cortezinho atrás Vem com alicate de corte Se você tiver Aquela habilidade Pra usar só alicate de corte Beleza Eu gosto de fazer assim Porque fica bem bonito Olha lá Fica bem certinho Tá vendo? Aí Mas agora você cortou muito grande? Sim Propósito, né? Cortei grande Agora o que eu faço aqui? Eu vou estanhar isso aqui Ou eu posso simplesmente Juntar aqui os três Corto aqui Porque eu não preciso estanhar isso tudo, né? Não vou gastar solda à toa Tá aqui, ó Esse é o tamanho ideal pra soldar Porque você não fica muito grande Ele não tem como rodar lá dentro E também tem espaço pra soldar Agora vamos pro estanho, né? Que é o famoso estanho Estanho feito Lembrando que estanhar É colocar solda Na ponta do cabo Pra quando você encostar Lá no plug Ele soldar direto Tem que fazer isso aqui Na ponta dos cabinhos Tem que fazer isso aqui Também aqui no plug, né? Vamos fazer isso Na nossa base de solda, tá? Colocar estanho aqui também E estanho aqui Depois é só Você encostar um no outro Colocar o ferro em cima Derrete os dois Tá feita a solda Tá entendido? Ah, detalhe Nessa ponta aqui Eu gosto de colocar estanho em tudo Tá? Não só na pontinha Eu gosto de colocar em tudo Desde o comecinho aqui, ó Até a ponta Eu gosto de fazer esse estanho Tá bom? Não só na ponta Vamos lá então? Vambora? Vou fazer em todos os outros E depois a gente volta aqui Pra fazer o estanho Lá no plug A gente vai agora Fazer o estanho nos plugs Vamos lá? Lembrando que o plug macho É sempre menor Do que o plug fêmea O fêmea tem mais espaço Pra colocar a solda O máster tem menos espaço Tá? Lembrando que o plug bom A solda adere facilmente Com pouco calor Lembrando que não pode Deixar o ferro de solda Muito tempo aqui em cima Que você vai acabar Derretendo o plug Tem um tempo pra isso Como esse aqui é um plug de qualidade Eu não vejo problema Em relação a espaço curto Não, deixa um pouquinho mais ali Porque ele adere melhor Tá? O plug é bom Mas sempre lembrando Que é um ferro de solda E o ideal é um ferro de 30 watts Tá? Pra soldar esse tipo de plug 30 watts é o ideal Bom, agora chegou a hora De soldar o cabo No plug Já tá prontinho Eu já abri aqui Pra posição, ó 2, 3 e 1 Exatamente a posição aqui 2, 3 no meio E 1 Que é o malha Tá aqui na direita Então eu já abro aqui Na posição certinha, né? Já fica certinho É só você vir aqui E encostar em cima Derreteu a solda Automaticamente Já soldou, ó Derreteu Soldou Derreteu 2, 3 segundinhos Tá? Não puxa não Demora pra secar Uns 3 segundos Mesma coisa aqui, ó Derreteu 3 segundinhos Pronto Secou Agora tá firme Você entendeu? Já tem solda no plug Já tem solda no cabo Quando você encosta o ferro Não precisa botar mais nada Não precisa colocar mais solda Já tem nos dois É só encostar Aí, ó Já pode puxar aqui Tá pronto É assim que fica Não pode soprar Não pode soprar E não pode ter ventilador Em cima aqui Da solda Você pode ter ventilador Um pouquinho pra cima Pra expelir Essa fumacinha Mas não coloque o ventilador Aqui onde você tá soldando Tá bom? Não pode soprar Se soprar É solda fria Com o tempo Ela vai sair Bom Eu já soprei aqui O primeiro Ele já realmente Ele já encolheu Do tamanho do cabo Fiquei preocupado Lembra no começo Que eu fiquei preocupado Se essa parte aqui Ia encolher realmente Pra que desse passagem Aqui pro Pro transparente Bom Ele já encolheu realmente Aqui Como é que ele encolheu? Encolheu muito bem Inclusive aqui, ó Já passa o branquinho Que a gente vai cobrir depois Né? Pra dar uma proteção a mais Só que aí é o seguinte Se você deixar ele aqui O que que vai acontecer, ó Ele vai correr Tá vendo? Ele fica ali Saindo do lugar Então o que que eu aconselho E faço sempre Vamos passar isso aqui Lá pro final Que é o protetor A gente vai aqui, ó Desatarrachar o clube Vamos passar isso aqui Pra dentro e pra fora Ó A gente vai colocar isso Dentro Aqui Do mordedor Tá? Agora Vamos fazer isso com os dois Pra que tanto esse Quanto o transparente Venha junto, né? Vamos soprar aqui então Esse transparente Pra que eu consiga Passar ele aqui Pela Pela trava do plug Tá bom? Vamos lá? Agora sim A numeração não sai Tá no cabo E tá preso Pelo mordedor do plug Então ó Ele não sai do lugar Bem legal, né? Tá ficando bonito o negócio Agora voltou pra cá Com o nosso protetor Depois é só Fechar aqui Olha que legal Que trabalho bonito, né? Rockstone, rapaz Realmente mudou aqui Completamente A forma de você Soldar Um stage box De 12 vírus Mandando todo esse material Aqui Bonito, né? Multicabo profissional, hein? Agora qualquer um pode fazer Graças a Rockstone Bom Multicabo agora pronto Montado Como vocês estão vendo aqui Tudo montadinho Numerado já Olha que legal que fica Profissional, né? Vou te falar Poucas lojas no Brasil Conseguem te entregar Um multicabo assim, né? Agora vamos fazer O acabamento dessa parte Lembra aquele Termo retrato Maiorzinho Que a gente passou aqui antes? Esse aqui, ó Lembra dele? Então É pra fazer esse acabamento aqui Então você vem aqui Joga ele por cima, ó Pronto Deixa meio a meio Tá vendo? Bota o dedo aqui em cima Metade E metade Pronto Agora vamos separar Primeiro aqui Que a gente não separou Ó Vamos separar primeiro Direitinho aqui os cabos O que é vermelho O que é preto Vamos separar do ladinho aqui Pra ficar arrumadinho Na hora de você fazer o termo Pronto, ó Separado Joga ele pra cá Calculo aqui o meio Tô apertando Calculei o meio Pronto Agora Soprador térmico Bonito, né? Agora vamos fazer a solda No stage box Com essas placas aqui Muito bonitas E eu tô achando Muito mais fácil de soldar Do que com o plugue pra cima, né? Porque você solda aqui Na base Da placa Que é a PCB Bom Antes de começar A gente vai colocar Isso aqui no multicabo Que na verdade É o acabamento E é onde você Prende o multicabo No stage box Isso aqui ele tem Uma borracha Ó Uma borracha Aonde você Prende aqui no stage box Quanto mais você Aperta aqui Mais você Prensa o multicabo Primeiro você põe essa parte E esse stage box Ele veio com um negócio Bem interessante também Que eu achei bem interessante Que é o seguinte Você não precisa Colocar isso aqui No multicabo agora Como os outros multicabos Que só vem com Uma furação E você precisa ficar aqui Com o multicabo Dentro Do stage box Pra soldar Não Isso aqui você pode Colocar depois Então agora Por exemplo Eu vou colocar ele aqui Somente aqui Vou deixar ele aqui dentro E vou trabalhar Com o multicabo aqui Eu vou deixar ele aqui Pra poder trabalhar Com o multicabo Depois que eu tiver Com tudo pronto Soldado aqui Aí sim Eu puxo isso aqui Pra ponta Vou colocar aqui dentro Ele vai entrar aqui dentro Solta aqui Ele entra aqui Venho com uma tarraxa E prendo ele aqui dentro Que é o multicabo Que fica preso Então não preciso Prender ele agora Posso trabalhar com ele No multicabo E depois eu faço isso Mais uma coisa interessante Viu Porque ficou mais na mão aqui Né Bom O que que eu vou fazer agora Eu vou fazer a medida Pra cortar Eu sempre meço um pouco mais Depois eu vou cortando Vou medir um pouquinho a mais Que eu vou ter que colocar Os primeiros aqui dentro E depois Eu vou colocar um em cada um Tá Vou fazer a medida aqui Pra cortar o multicabo Bom Acho que isso aqui É um bom tamanho Já medi E vou fazer aquele corte Como eu sempre faço Com o meu estilete Pronto Agora a gente vai Separar a numeração aqui E colocar Número por número aqui Depois a gente vai cortar No tamanho certo Tira de volta E estanha as pontas Pra poder fazer a solda Tá bom? Então vamos lá Vou fazer isso aqui E a gente volta Pra mostrar como é que ficou Já com as pontas no lugar Bom Nossa multicabo agora Já tá praticamente montado Já passei o cabo por dentro Já tá todo bonitinho Já passei aqui Em cada um dos furos Já botei o multicabo pra fora E já cortei as pontas Né? Pra ficar mais ou menos No tamanho Que a gente vai ter que cortar aqui Pra fazer o estanho Depois eu boto de volta aqui E a gente pode, ó Jogar pra baixo A sobra Depois a gente pega aqui Soldou E joga a solda pra baixo Tá bom? Então agora falta só cortar Fazer o estanho E a gente soldar Mas olha como é que ficou Interessante, né? E fica arrumadinho, né, cara? Olha isso O multicabo Arrumadíssimo, né? Não tem bagunça Muito bonito Vamos agora pra cortar as pontas E a estanha Vamos lá Agora chegou a hora de soldar É... No nosso stage box Eu coloquei todos os cabinhos Por dentro desse furinho Mas eu vou confessar a você Que fica meio ruim De você Soldar aqui dentro Não gostei Eu tirei o primeiro E soldei por fora Ficou perfeito E bem mais rápido Tá? De soldar Aqui é muito complicado Eu não gostei E... Achei complicado Passar aqui por dentro Então o que eu tô fazendo? Tô pegando aqui Meu alicate De bico Tô tirando todo mundo aqui Ó Vou tirar todos aqui de dentro E vou soldar Como eu soldei O primeiro aqui Tá vendo? Por fora Então Colocando aqui por cima Que é bem mais fácil Aqui Colocou aqui Colocou aqui O terra Pronto Colocou aqui O positivo e o negativo O terra Tá bem... Tá bem feito Como eu fiz o primeiro aqui Já tá no lugar Não vou usar Esse... Esse furo aqui Pra colocar o cabo Eu acho até que Não é pra isso Mas Não vou usar Vou usar por fora Tá bom? Vamos lá Vou acabar de soldar aqui Vamos ver como é que vai ficar pronto Solda finalizada Terminamos o nosso multicabo Eu preferi soldar por fora Como eu falei Não passar o cabo por dentro Aqui da furação É muito mais fácil Fazer assim Porque Os pontos de soldo Ficam mais fáceis O ponto também Do terra É bem fácil de soldar Ficou assim Eu achei muito organizado Por sinal Bem fácil E detalhe Com numeração Bem aparente, né? Lembrando que aqui O 2 É pra direita E aqui O positivo É pra esquerda Porque esses 4 aqui São São 9, 10, 11, 12 São Os plugs Machos, né? E aqui São os plugs Fêmeas Então É diferente Na hora de soldar É só prestar atenção Na numeração Eu quando fui soldar pra cá Eu acabei esquecendo Soldei igual Ih, não Tá errado Voltei Isso tá invertido aqui Esse aqui São 4 fêmeas Ou esse aqui São 4 machos Esse aqui São 4 fêmeas De painel Aqui, ó Como tá aqui Então aqui atrás Acaba sendo ao contrário A pinagem Só tomar cuidado com isso Restante tudo certo Achei muito interessante Agora Vamos fechar o nosso multicabo E ver como é que ele ficou Vamos lá E assim ficou o nosso multicabo Pronto Vou usar aqui o termo Samuel Parece um multicabo gringo, né? E realmente é Rockstone Uma das maiores fábricas De cabos e conectores do mundo E esse kit Vem pronto Pra você soldar Só não vem O multicabo De 12 vias Você tem que comprar O multicabo separado Mas o stagebox Todos os plugs O termo retrato O termo retrato aqui A numeração Tudo isso E detalhe Os plugs ainda vem Com protetor Pra você não ter aí Água Poeira No seu plug Todos vem com protetor Interessante, né? Esse é o sistema stagebox 12 vias Da Rockstone Muito obrigado Mais uma vez E até o nosso próximo vídeo